E aí Ai, filha! Tava muito perto! Fala a verdade, é meu caminho. Olha pra mim, Paula, a gente foi aí. Aí! Não, isso é bullying! O cara não escutava assim ó, fechando o olho. Eu moro aqui agora. Pessoal, a gente vai começar fazendo o crescimento. Como eu sempre falo no início dos treinos. Coloca uma carga baixa e aquece o movimento que você vai começar. No caso aqui, a gente vai começar no agachamento. Mas não dá pra falar que vai aquecer na esteira, ah, vou fazer termo diante. Isso não é aquecimento, tá? Você tem que fazer o aquecimento do músculo que você vai trabalhar. Eu fiz cinco repetições. Cara, se eu tenho um problema, que eu não vou dar salvo, eu vou pular a maneira matemática. Aquecimento de quinze a vinte repetições do primeiro movimento, tá? Por favor. O joelho com a fio deve estar rodado. Eu dou uma... Eu não acho pena. Para lá é onde? Eu não sei se per F informar, tá? Você vai ficar bem com isso. Se... Eu não espero fazer ninguém. Eu sou eu porque o gente não precisa ficar a casa. Eu nunca perdiaja para o meu dia. Eu não mear. Eu não sei se perdi. Eu não sei se perdi o meu dia. Eu não sei se perdi. Eu não sei se perdi, mas né? Eu isto como se perdi. Eu não sei se perdi o meu tempo. Eu não sei se perdi. Então pessoal, a gente está fazendo um agachamento com os pés bem abertos e vai direto fazer o sumo, tá? Ou seja, a carga hoje aqui é no sumo. O agachamento, a gente vai manter uma carga moderada, tá? Pesado hoje é no sumo. A gente vai fazer repetição no agachamento. No sumo não tem repetição. Vai dar pouca porque não está leve. O que der, é o que der. Puxa. 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 Vamos voltar para o agachamento. A gente não vai mexer na carga do agachamento, tá? Não, pessoal, outra coisa. Essa série que a gente está fazendo aqui, a gente vai ver cinco séries dessas. Só que o tempo de intervalo de recuperação vai ser bem pouco, ó. Repubra um pouquinho e vambora. Agachamento. A gente faz uma média de umas dez repetições. Quando a gente estiver arrumou. Não, tá certo. Sentimentar. Isso. Seguida. Vamos lá. Vamos. Vai baixo. Vamos. 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 O agachamento do sumo não tem tempo de recuperação. É direto. Bora. Por isso não tem contagem aqui. É o máximo que você conseguir. Como está pesado, provavelmente não vai dar muita coisa. Bora. Vamos tentar dez. Boa. Bora. Bora. Subiu. Boa. Vai, vai, vai. Vamos dez. Seis. Sete. Boa. Vamos três. Vamos lá. Dá para ir dez nessa. Dá para ir. Dá para ir. Só uma. Boa. Subiu. Boa. Boa. Cara, eu ainda insisto que você tinha que fazer uma quinase. Essa espre... Eu tentei espremer, ó. Sacanhou. Inflamou. A gente vai seguir a mesma linha do agachamento que a gente fez, tá? A gente vai fazer repetições. Faz 15 repetições no leg. Com uma carga moderada. Que não vai mexer na carga. E vai para o stiff. Pesado. Ou seja, no stiff não tem contagem, tá? 5, 7. Concentrando. Controla o movimento da descida. Não joga a subida. Isso. Controlando a descida. Pessoal, desce bem no leg, tá? Não adianta na R45 fazer movimento curto. Desce. 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 Vamos. Essa aí vai manter a carga. Descemente. Desce. Desce. Direto pro stiff. A gente vai fazer um stiff agora. Sem repetições. Não precisa apontar. Desce. Como a carga tá pesada. Faz o que conseguir. Bora. Bora. Lembrando, stiff é um movimento complexo. Se você não sabe, pede alguém para te ajudar. Não é qualquer um que faz stiff. Quando você começar a fazer o stiff e perder a qualidade do movimento, para. Porque vai forçar muito a sua lombar. Falei bem. Pra mim era máximo, não era falha. O que que é máximo? Máximo é um passo antes da falha. Ah é? Então máximo é uma coisa falha. Outra é? É. São coisas diferentes. Você não sabia? Sim. Máximo que você consegue. Aham. Desbuelou. Falha. Desbuelou e parou. Ficou? Não. Acabei de estudar sobre isso. Porque é isso aí. É isso aí. Tem que ser igualizado. Vai. A segunda é séria. Não tem intervalo. Vambora. A carga do leg também é leg. Leg. Leg você tá sentadinha. Leg você tá sentadinha. Tem diferença de movimento. Leg é uma coisa, agachamento é outra. Pessoal, uma dica importante. Não deixem o joelho fechar no leg, tá? Você desce ele sempre em direção do seu ombro. Agora essa. Respira. Vira. Vá. Vá. Quero 15 repetições só. Excelente. Fechou. Vá. Vá. Acho que é que é falha. Vai. Pode posicionar um bicho verde, joão. Como é que eu vou editar também pra depois? Bora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. É o que eu vou aqui, eu disser, hein? Vamos Para Puxa 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 Vamos embora Vamos Pelo menos mais uma Sobre Subiu, dá mais uma Sobre Puxa Boa, dá mais Tô puçada, cara Tremetrino, cara Pronto Então é, nosso treino agora de extensora A gente vai fazer 10 repetições com isometria Sai, isometria no agachamento Vai aumentar a carga 5 vezes, tá? É um descanso ativo, ou seja O descanso dela vai ser em isometria no agachamento 10 repetições Galera Somos jovens 3, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 Trava em cima 10 segundos 10 segundos 10 segundos Descanso ativo 10 segundos 10 segundos ganhando Vem No ao 10, 12, 2012 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Vem, oito repitão, tem que envolver, vem, dois, sete, em cima, cinco, quatro, três, dois, segura o ovo, o máximo, sete, cinco, cinco, quatro, três, dois, vamos, vai, dez, nove, um, sete, cinco, cinco, quatro, três, dois, vem, seis repetições, bora, 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 corta a série, vamos, seis repetições, vem, dois, só a dovo, três, quatro, cinco, segura o ovo, só seis segundos, segura o que vai, dois, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, bora, vem, é a última série, bora, Pessoal, na última série, a gente zerou a cadeira, vai tentar pelo menos seis repetições, eu vou diminuir a carga inteira, vai botar bem leve aqui, aí a gente vai fazer até falhar. Um, dois, cinco, 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 a gente voltou a Pessoal, então, como o treino não tem regra e eu vi que dá mais pra ela fazer, a gente vai fazer mais uma, agora, eu diminui um pouquinho mais e a gente vai fazer mais uma dessas. Isso, boa, tá bem leve, força, 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 força comigo, força comigo, vem, vem que é o final, vem, vem, vontade, vem, isso, vem. Boa, boa, excelente. E pra fechar a gente fica na isometria, vamos lá. Desce, 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 direto. Olha, pô, escura, segura. Não, não, não é 10 segundos, não é 10 segundos, não é 10 segundos, não é 10 segundos. Segura, segura, segura. Vem, não, volta, 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 volta. Vem, não, não, volta, volta. Volta. Caralho, volta, Vianne, não cadiu, desce. Escuta. Um, 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 dois, quatro, seis, sete, ative, quatro, cinco, seis, ative, quatro, cinco. Um, dois, três, dois, cinco. eu tô contando um relógio, você não vai com a ação do cliente eu tô contando 5, 4, 3, então galera esse foi nosso treininho de hoje espero que vocês tenham gostado, comentam lá, assistam a gente, comentam, dá um like compartilha, comenta e compartilha, comenta e compartilha, like se você gostou dá um like, segue a Silvia, dá a mãozinha beijo beijo beijo